Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre exames endoscópicos que são realizados nos pacientes que estão em programação de cirurgia de obesidade. Então assim, normalmente a gente solicita endoscopia digestiva alta, né? É o exame de endoscopia que normalmente as pessoas falam, né? O exame da borracha, como alguns dizem. Então, mas por que que a gente pede sistematicamente esse exame, né? Qual a importância dele? Então, através da endoscopia digestiva alta, a gente vai estudar órgãos que a gente vai trabalhar, né? Então a gente vai analisar através da endoscopia o esôfago, né? Então a gente vai analisar se tem refluxo, se tiver refluxo, a intensidade desse refluxo, se tem refluxo, se tem de intensidade, se tem complicações, se tem úlcera, né? Se tem algum tipo de modificação nas células do esôfago, já devido esse refluxo acentuado. Então tudo isso é importante, isso até pode implicar no tipo de cirurgia de obesidade que vai ser feita, tá? No estômago ele pode identificar, de repente, alguma úlcera, ele pode encontrar uma bactéria, uma H. pylori, que precisa ser erradicada antes da cirurgia. A gente vai fazer uma cirurgia estando lá uma bactéria, não vai fazer isso, né? Vai favorecer complicações, infecções. Então é importante a gente ter isso bem definido no pré-operatório, tá? E pode também identificar outras condições, né? Alguns pólipos específicos que podem gerar uma preocupação maior, né? Algumas situações com múltiplos pólipos, né? Que se chama de polipose, que podem nos contraindicar um tipo de cirurgia bariátrica, pode ser mais pertinente nesse paciente que tem múltiplos pólipos, outro tipo de procedimento, né? Outra região que ele também vai avaliar na endoscopia é o duodênio, quer dizer, a primeira porção ali do intestino delgado. Então ele vai ver se existe alguma úlcera do ordenal, né? Se existe alguma complicação, alguma anormalidade numa regiãozinha que a gente chama de papila, né? Que é onde o fígado, o pâncreas, a própria vesícula biliar despeja o seu conteúdo, vai sair todo por essa papila. É uma espécie de válvulazinha pequenininha, um pequeno músculo que tem no duodênio. Isso tudo é avaliado através da endoscopia digestiva, tá? Algumas verminosas até, claro que a gente vai pedir endoscopia para identificar a verminosa, claro que não. Mas alguns sinais indiretos, né? De outras doenças que podem sugerir verminosa, né? Doença celíaca, que é uma doença desabsortiva, que dificulta a absorção de glúten, pode ser identificada também através de um exame endoscópico, né? Doenças que estão em outras regiões do corpo que podem se manifestar lá. Então, de repente, na endoscopia, ele pode identificar no próprio esôfago, no estômago, né? Algumas alterações que acontecem quando o paciente tem, por exemplo, a esquistossomose, né? Que é a doença do caramujo lá que as pessoas falam, né? Então, algumas pessoas que têm algumas alterações mais significativas ali, você pode identificar sinais de hipertensão portal, né? Então, é o tipo de doença que acontece em pacientes que têm algumas doenças do fígado. Então, a endoscopia pode ajudar nisso também. E é claro que todo e qualquer exame, ele vai ser analisado em conjunto. Você vai examinar o paciente, você vai ter o exame endoscópico, você vai ter o exame de imagem, né? Normalmente uma ultrassonografia, você vai ter exames laboratoriais. Então, existe uma associação, uma combinação de exames que vão nos ajudar a compreender melhor as condições que o paciente tem, tá? No pré-operatório, se tem alguma coisa descompensada, alguma coisa que merece uma atenção especial, a gente corrige primeiro, tá? Que seja uma úlcera, que seja uma presença de uma bactéria, a gente corrige direitinho, faz o controle de cura, erradica as doenças, tá? Controla as condições para a gente poder indicar a melhor cirurgia conforme o paciente, conforme o caso. Tá bom? Pois, um abraço, tá? Aproveite sempre para lembrar aqui, para dar uma curtida, para estimular o nosso trabalho, tá? Fazer algum comentário, né? De repente sugerir algum conteúdo que vocês desejem, a gente vai ter o maior prazer de responder, de fazer vídeos que tenham, que atendam as necessidades que vocês observem, os questionamentos que vocês acham mais interessantes, desse assunto e de outro assunto que vocês acham relevante também. E a gente não pode deixar também de pedir a vocês para lembrá-los, né? Para se inscrever no canal e de acionar o sininho para não perder nenhuma novidade, não ficar de fora de nenhuma novidade que a gente venha colocar aqui, tá? A gente agradece aí, acompanhe e até o próximo vídeo.